O vídeo de hoje tá super legal, então já desce o seu like Júlia, não é pra você falar nada, nem você, Felipe, deleta esse vídeo Tá, pronto Júlia, deleta esse vídeo Já deletei Grava Ô, Felipe Neto, não Ô, Júlia, Felipe, que tal a gente fazer tipo de aluno no nosso canal hoje? Eu vou ser a aluna mais rica da escola Ô, Felipe, ele vai ser o aluno mais popular da escola E a Júlia vai ser a terceira aluna mais popular da escola Galerinha, vocês estão aí Vocês viram como a gente decidiu rapidamente? Tá filmando não, tá filmando não Vamos lá, bora lá, só tá aceso só Vai decidindo quem é que vai ser Oi, 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 oi Oi, Júlia. Oi. Então, vamos lá pro vídeo. Gente, a primeira mãe é aquela. Você vai procurar uma coisa e não acha. Ela parece que é uma mágica. Ela parece que faz. Ela tá com uma cartola, roupa de mágico e com uma fara. E ela diz, mãe. A criança fala, mãe, cadê aquela minha blusa vermelha? Aí não tá lá. Quando a mãe vai lá procurar, menino não te diz que tava aí, deveria meter a mão na tua cara. Vamos lá? Oi, Júlia. Oi. Cadê você, menino? Não tô te vendo, não. Eu tô aqui. Fala. Dentro do guarda-roupa, procura sua blusa vermelha pra me lavar. Eu não tô procurando. Mas se eu for aí, se eu achar, aumenta a mão na sua cara. O que é isso?